Graciela apresenta o seu novo CD, Fiel Adorador Um CD para abençoar a sua vida Contatos e convites Assessoria Divulgação Gospel, 0 operadora 11 71468705 ou 92979139 Graciela e o seu novo CD, Fiel Adorador Um CD para mudar a sua história Deus sabe o teu limite, hoje vai te abençoar Graciela apresenta o seu novo CD, Fiel Adorador